Já joguei futebol, como é que não sabe? Eu já treino há 13 anos e só agora que eu estou aprendendo a treinar. Eu estive no Dubai, né? Eu no Dubai era personal. Eu cheguei ao Brasil com 100 quilos. Neste momento estou com 110. Quem é esse filho da mãe? Quem é o pastor? Aí, galera da Grompa, olha quem chegou, olha quem está de volta. Eu sei que vocês estavam com saudades do Hood Boy, mas é isso aí. Também tem muitos saudades vossas. Mas antes de qualquer coisa, comer com o Alex, os anjos, vai... Se inscreva no canal, pô, deixa o vosso like, comentário, que agora começa uma nova temporada e vai ser a preparação do Hood Boy. Pô, me estou limpa nesse ano. Deixa o vosso comentário, que eu vou responder a tudo, vou falar com vocês em direto. Vão saber toda a preparação para o Mr. Olimpia. O Hood Boy falou, deixou a dica. Mas primeiro, se inscrevam. É nóis, pai. Venham comigo. Aí, pessoal, estamos aí na casa do Hood Boy. Como eu tenho uma saudade de vossas, pô, já tinha saudade de gravar para todo mundo aí. Todo mundo está mandando mensagem a dizer quando é que vem os próximos vídeos. Então pronto, chegou a hora, né? É isso aí. Pô, viemos agora de férias, eu e a Sabine, viemos de Portugal, Inglaterra, Itália. Pô, vamos visitar toda a família, aproveitar para recuperar todas as energias para a época que vai ser e vai acontecer. Eu, o Alex, os anjos, já estou a colocar a pressão. Vamos estar no Mr. Olimpia 2020. Podem contar com isso. Então, como estão a ver, olha a Sabine aí, olha a patroa. A patroa está aí falando mais dentro do que está acontecendo, do momento que a gente está a viver. Está a ser o único. Graças a vocês aí, estou a dar o apoio. E eu só tenho gratidão, satisfação por tudo que vocês fazem, pelo Hood Boy e toda a família Grof, toda a família BBN. Então é isso aí. Eu quero dizer que há sete meses que estou no Brasil, nunca estive num país tão acolhedor como o que aconteceu aqui. Eu estou a viver um momento único, como atleta só. Estou focado só como atleta. Eu, quando vim do Dubai, eu trabalhava mais como personal e era atleta ao mesmo tempo. Então o meu foco era repartido. Neste momento o meu foco é 100% e o cara do salmão está super motivado para fazer as coisas acontecerem, para trazer realidade e sonhos e fazer-vos acreditar que tudo é possível. Então, eu vou ser responsável por os motivar todos os dias para serem mais e melhor e para conseguirem os vossos objetivos. É isso aí. E aí, tá? De volta à rotina. Voltei à rotina do Hood Boy de novo, preparar para 2020, como eu tinha falado anteriormente. Vamos voltar com tudo, 100%. E falando da nutrição e tudo o que vai acontecer dentro da preparação do Hood Boy para o rumo à Olimpia, juntamente com toda a equipa da Grove, toda a equipa da BBM, a esposa, né? A gente tem que falar a esposa. Já, ó, já estou a precisar, ó, Sabine, né? Então, é isso aí. O que eu quero dizer é, sem a Sabine também, nesse momento, não estava na posição que eu estou hoje, que sem ter o braço direito, que a Sabine é o meu braço direito, eu não tinha o foco e a consistência que eu tenho hoje em dia. Então, é com a Sabine que a gente vai rumar a grandes lutas com toda a família da Grove e da BBM para atingir grandes patamares. E, relembrando, 2019, eu nunca esqueço o passado. É muito importante vocês gravarem o que aconteceu no ano anterior para melhorarem para o ano que se avizinha. Então, é isso aí. Em 2019 foi um ano espetacular para mim, que foi a mudança do Hood Boy para o Brasil, que tudo aconteceu depois da competição que eu fiz no Muscle Contest aqui no Brasil. Foi espetacular. Relembrando que o Alex dos Anjos e o Ciro e o Bokerman trouxeram-me para vir competir no Muscle Contest. Uma competição com o Alex dos Anjos, ia fazer não, que fez e convidou-me para competir ao lado dele. Imaginem a pessoa com o Alex dos Anjos, não é? Ninguém faz isto hoje em dia. Isso só mostra o coração, a humildade e o companheirismo que o Alex dos Anjos tem. Trouxe-me para competir no Brasil, que eu acabei por ficar em segundo, o Alex em quarto lugar, se não estiver enganado. Ficou em quarto, eu fiquei em segundo lugar e foi aí que tudo começou. Conheci a pessoa que está atrás da câmera, o Gui Rito. O Gui Rito enviou mensagem mesmo para a Grove, quando filmou-me na competição. O Alex dos Anjos fez força para entrar na Grove. O Ciro Bokerman fez força para entrar na Grove. E neste momento vocês estão a tourar o Hood Boy. Já viram, não é? E em 2020 vamos fazer um ano melhor ainda, que é para conseguir os nossos objetivos, os nossos, que não é só o meu. Que tudo o que eu faço, eu faço em família. Então é isso aí, o que eu represento, eu represento em família. Eu posso ser a única pessoa que esteja em cima do palco, mas eu represento um grupo, uma família que é a Grove, a BBM, a Sabine. Eu tenho a responsabilidade de fazer o meu melhor e dar o meu melhor para eles todos que me apoiam, para eu chegar onde eu tenho que chegar. Que será 2020, pauta Olímpia. Vamos lá ver se a gente não faz um top 5. Se Deus quiser, tem que acreditar. A gente anda com fé. Sem fé, nada acontece. Então vamos dispositar toda a energia para chegar e lutar pelos nossos objetivos. Olímpia, aí vai o Hood Boy. Barriga cheia, bucho, então é isso aí, bucho cheio. Mas antes de qualquer coisa, já falamos acerca do Hood Boy no Brasil, mas vamos avançar os possíveis campeonatos do Hood Boy em 2020. Como isso é tudo feito, planeado, desde setembro do ano passado, eu e o Ciro, depois do Olímpia 2019, estávamos lá assistir. Se vocês acompanharam com toda a família da Grove e BBM, começamos a planear os shows que provavelmente eu ia fazer este ano em 2020. Então os shows que a gente decidiu fazer foi Chicago Pro e Vancouver, que é no mês de julho. Como eu tenho muita consistência na minha própria dieta e já comecei a fazer uma limpeza, o que é que acontece? Provavelmente se eu ficar pronto antes de julho, que é o primeiro show de Chicago, estamos a pensar se calhar em fazer o Toronto no mês de junho. Mas o show principal vai ser Chicago. Mas por acaso, se eu ficar pronto umas semanas antes, com certeza vou fazer o meu primeiro pro show, que vai ser Toronto. Que é no mês de junho, a primeira semana de junho. Mas vamos lá ver, vamos continuar no foco. O nosso foco principal é Chicago. O segundo show provavelmente pode ser Vancouver, mas pode haver uma alteração. Essa é a minha planilha para 2020. Então vamos começar talvez por Toronto, Chicago e Vancouver. Eu quero tentar atingir um número maior, como eu já fui, nono. Eu quero ver se quebro esse top 10 e entramos no top 5. E por aí além, porque eu sei que eu irei crescer mais. Porque desde que eu vim para o Brasil, evolui bastante. Então falando disso, de evolução, eu estive no Dubai, não é? Eu no Dubai era personal, então eu tinha que dividir as minhas tarefas como profissional de fisiculturismo e profissional no trabalho de personal. Eu tinha que cuidar dos meus clientes, tinha que largar muita energia no meu treino que eu fazia com os clientes para dar toda a minha sabedoria para os clientes que eu treinava no Dubai. E ao mesmo tempo tinha que cuidar da minha vida profissional para estar nos maiores pautos do mundo. E foi isso que a minha evolução foi maior desde que eu vim para o Brasil. E sou muito grato por todas as pessoas que me ajudaram a estar aqui no Brasil neste momento e só ser atleta profissional. Passando por só ser atleta profissional, vamos às fases de... O que o atleta profissional passa para chegar onde chega? Todas as dificuldades. Eu já passei por muitos, já tive muitas experiências, já joguei futebol, para quem não sabe, já joguei futebol. Já joguei futebol a um alto nível e já tropecei muitas vezes e muita gente hoje em dia pergunta quando eu falo que eu joguei futebol não acreditam pela estrutura que eu tenho agora como fisiculturismo. Mas o futebol trouxe-me uma experiência tão grande para eu estar onde eu estou hoje. É por isso que eu não gosto de apagar o meu passado, porque eu espalho muito pelas dificuldades que eu passei, por todos os obstáculos que eu tive no meio do caminho para estar onde estou hoje. Então, eu faço sempre isso. Eu sento aqui para aprender com o Alex dos Anjos, com o Ciro Bocerman, com o Cris Figueiredo, com a Sabine. Está sempre a dar na cabeça. A Sabine, eu aprendi o que eu aprendi muito com a Sabine, desde que a gente estamos juntos. Eu aprendi muito com a Sabine. Por quê? Porque motiva-me, ajuda-me nos momentos que eu estou mais fraco, no momento que eu estou embaixo. Onde é que a gente vai buscar as forças? As pessoas estão aos nossos lados. Eu estava a falar com o Alex dos Anjos há 3, 4 dias atrás e eu falei isso para ele. Ele disse, Alex, uma coisa engraçada, eu já treino há 13 anos e só agora que eu estou aprendendo a treinar. Aprender a treinar, por quê? Sentir as fibras, como mover o peso, por quê? Eu treinava muito no pump, cargas altas, pump. É tudo bonito nas câmeras. Ah, o rugby levantou 200 quilos, levantou 300 quilos, mas a eficiência do treino foi boa. Então, neste momento, eu se calhar carrego metade das cargas, mas a minha evolução e a minha contração do movimento é muito superior do que eu fazia quando carregava muito mais. Então, eu estou a me permitir com o sistema Ciro Bokerman, estou a me permitir aprender mais e melhor e tenho evoluído. Eu cheguei ao Brasil com 100 quilos, neste momento estou com 110. Como é que eu cheguei a 110? A minha dieta já é consistida em comer limpo. Eu sou dos atletas com mais limpo. Tanto, para mim não existe off. Eu sou uma pessoa que sigo a dieta à risca o ano todo. Tenho aqui uma pausa, tenho aqui uma refeição do lixo, faço aqui ou ali, mas a consistência é a mesma. Então, se a consistência é a mesma, como é que eu evoluí tanto desde que eu cheguei ao Brasil? Por me permitir aprender com todo mundo aqui. O Brasil está muito evoluído a níveis de técnicas, de como mover o peso, como contrair, para ganhar uma massa mais densa. Então, o importante para mim não é ganhar pump no músculo. O pump no músculo está no momento, assim que acaba o treino, desce. Então, eu estou aí mais pela densidade muscular, maturidade muscular, ficar fibrado o ano todo, saber os pontos fracos que eu tenho que trabalhar. Levantem sempre e lutem pelos vossos objetivos. Vocês conseguem. Vocês têm que acreditar, têm que ter fé. Lutem até o fim. Criem objetivos e vai atrás deles. O Rude Boy deixou a dica. Vamos para o treino. Aí, galera. Agora, vamos partir para o treino. Rude Boy e Sabine. Aí, deixem o vosso comentário, tudo o que vocês querem saber sobre a preparação, todos os objetivos. Escrevam aí, que o Rude Boy vai deixar. Inscrevam-se no canal. Vamos lá. Rude Boy, saiam lá. Rude Boy. Rude Boy. Rude Boy. Rude Boy. Rude Boy. Rude Boy. Rude Boy.